Bom, hoje eu queria ouvir de você quais são os seus 5 jogos favoritos de todos os tempos. E não vale falar só FIFA. Não, não. Vou falar a verdade. Vocês me fizeram essa pergunta até um dia para eu ir pensando. E, cara, é difícil chegar em 5, né? Mas, ó, assim, do topo da minha cabeça, Civilization. Acho que foi o jogo que eu mais viciei na minha vida, assim, aquele negócio de... Peraí, só mais uma rodada, eu já vou para a piscina. Peraí, só me trocar que você olha às 7 da noite. Civilization, eu acho um jogo genial. Civilization 5 é espetacular. X-Con, sempre gostei, desde o primeiro. E esse que saiu ano passado, nossa, destrói. Eu já consegui zerar no normal. Você dá nomes de amigos e parentes? Não, não faço porque eu fico com dói. Eles gostam de, ah, você sente um negócio. Eu não, prefiro dar um nome qualquer lá e eu só coloco o nome para eu saber quem é. Então, eu pego o meu melhor assolta e coloco o nome que eu vou reconhecer depois. Eu não boto nome de amigo não porque dói. Maniac Mansion. Era um adventure, acho que quem está assistindo o molecada não vai nem saber do que eu estou falando. Era da LucasArts, que também não existe mais a LucasArts, né, acabou. Era um adventure, não tinha instrução, né, não tinha nada. Era aquele jogo das antigas ciências. Você não sabe o que fazer. Eu era moleque, não falava inglês, então Maniac Mansion me marcou demais. E é um jogo que eu peguei um negócio na internet pra tentar jogar, só que aí dá pau no meio, assim, dá uma frustração. Mas pelo menos eu matei um pouco de saudade. O jogo é bom. É, obviamente, esporte pra mim é o FIFA e sempre foi, né, porque eu trabalho no FIFA, desde 94. E você até ia te perguntar, mas você já jogou? Já, eu jogava no Mega Drive, joguei todos. Joguei, passei por todas as narrações, joguei no computador, sempre gostei de FIFA. E o concorrente, você já jogou? Joguei, era muito bom. Na época estava melhor que o FIFA. Na época do Play 2, assim... 2001, 2002, assim, o Pro Evolution, quem deram o In-11, era bom. Mas eu achei que a partir do FIFA 2009, a FIFA, aí a EA pegou de volta. E depois de mudar o sistema de marcação, 2012, 2013, putz, o jogo se transformou e ficou bem melhor. Falta um. E aí esse 1 me deu muito problema, porque eu gosto muito de Bioshock. Eu joguei os três Mass Effect, e o final do Mass Effect, ao contrário da maioria das pessoas, eu acho ótimo o final. Mas eu escolhi Skyrim, pra ser meu quinto jogo. Por quê? Porque o Mass Effect, mas tem uma história genial, e você é dono de uma nave, não sei o quê, ele ainda é limitado, né? Você ainda tem que seguir um caminho pra fazer as coisas. O Bioshock, você também tá confinado dentro daquele espaço. É um espaço genial, um espaço muito inteligente e é super divertido. Mas ainda tem limitado. Mas o Skyrim, cara, o Skyrim... Você pode falar, hoje você acorda, você liga o videogame e fala, não, hoje eu vou entrar numa caverna pra minar ouro. E fica lá. Você vai lá e mina ouro. E fala, hoje eu vou casar. Aí você vai lá e casa. Essa liberdade de ter a sua casa, de ter suas coisas, de poder fazer as coisas no seu ritmo, é uma coisa única num jogo. É muito raro você ter isso bem feito, como foi no Skyrim. Me arrependi de ter comprado a versão de PS3. Deveria ter comprado a Xbox, cheio de bug no PS3. Mas, enfim, são meus cinco jogos que acho que se hoje me trancassem num lugar e falasse, escolhe cinco, são os cinco que eu ia ficar extremamente feliz. E aí Uau Obrigado.